A Ana e a Carol são as responsáveis por tudo que a gente vai ver aqui hoje. Sem dúvida alguma, esse aqui é o maior legado que a administração do Paulo Norte está fazendo com o Palmeiras. Mais uma vez, muito obrigado pelo esforço, dedicação de todos. Todos que estão aqui nos arredores do departamento de futebol, na sede, são responsáveis pelos títulos e principalmente esse título esse ano. Não tenho dúvida que isso aqui vai nos ajudar mais ainda a fazer um Palmeiras cada vez melhor, maior, mais possibilidade de título. Espero que os senhores gostem, nós tentamos fazer em altíssimo nível, dos melhores que tem no mundo afora. Sem dúvida o Palmeiras não deve nenhuma estrutura a ninguém a partir desse momento. Vamos fazer uma excursãozinha aqui de 20 minutinhos aqui. A Ana vai comandar tudo que tem que se falar aí. Bom pessoal, antes de mais nada, parabéns pelo título. Desculpa aí, a gente não conseguiu finalizar antes de vocês entrarem de férias. A gente queria mostrar o grupo, mas quando vocês retornarem com certeza vai estar. Então, vamos conhecer o que vai ser a casa de vocês nos próximos longos anos. Vamos lá. Vou sair do aluguel, vou morar aqui, não quero nem saber. Prazer a Jéssica e a Emerson aqui, o Ei, vou morar aqui. E aí tem tudo, depois já acabou o jogo e o caramba. Ele é bravo, ele é bravo, ele é bravo, ele é bravo, ele é bravo. Cozinha, tá cozinha, tá cozinha o seu marmo. Piripato de Javes. Piripato de Javes. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tomara que tenham gostado. Uma salva de palma para os meninos. Muito legal. Estrutura perfeita. Tem todos os meios para a gente fazer uma excelente pré-temporada e concentrar também tranquilo. Então, muito feliz com esse avanço do Palmeiras e espero que a gente possa trazer resultados dentro de campo depois dessa estrutura maravilhosa. E aí, galera? Já estamos em quase meio milhão de inscritos. Se inscreva lá também que a gente tem que alcançar essa marca logo. Um abraço. Tchau, tchau.